1º de agosto é um dia especial com a comemoração do aniversário do Cicóbia Cicred em Andradas. A cooperativa conta com uma equipe diferenciada que tem potencial para atender todos os tipos de negócios, criando um relacionamento de sucesso. Nos últimos 5 anos, o Cicóbia Cicred em Andradas experimentou um crescimento significativo, tanto no número de associados quanto no volume de negócios. Nossa base de associados aumentou substancialmente, o que reflete confiança da comunidade em nossos serviços e na proposta de valor. Afinal, mais do que crédito, nós oferecemos confiança e parceria. Eu sinto muito orgulho em fazer parte da equipe do Cicóbia Cicred. É muito gratificante ver o crescimento e as conquistas da cooperativa e saber que juntos nós contribuímos para esse sucesso. No Cicóbia Cicred, são diversas vantagens que vão além dos serviços financeiros tradicionais. Como participação nos lucros, taxa de juros mais justas, atendimento personalizado e benefícios exclusivos. No Cicóbia Cicred, os cooperados têm direito de participar e votar. Entre os serviços oferecidos pelo Cicóbia Cicred, destaca-se a abertura de conta corrente para pessoa física e jurídica, conta poupança e conta digital. Na Cicóbia Cicred, você também encontra várias soluções financeiras, como empréstimos, capital de giro e consignados. Outros serviços que a Cicóbia Cicred oferece são seguros, previdência privada, consórcios e muito mais. Aqui no Cicóbia Cicred, ao final de cada exercício financeiro, a cooperativa apura as sobras, que é o resultado positivo. Se reduz as despesas e provisões, que são apresentadas em uma assembleia, aonde os cooperados podem participar. Assim, as sobras são distribuídas aos cooperados de acordo com as suas movimentações. Um detalhe importante é que Cicóbia Cicred opera com o modelo cooperativo. Isso significa que os cooperados se tornam também um sócio da instituição, participando diretamente dos resultados. Além de tudo, nós oferecemos taxas e condições mais justas. Com atendimento personalizado, nosso foco é contribuir com o desenvolvimento de nossos associados. O foco da nossa cooperativa é fornecer crédito para empresas e pessoas locais. Isso contribui para o crescimento e sustentabilidade dos negócios em Andradas. Além disso, também contribuímos com doações a ONGs e apoiamos diversos eventos. Aqui no Cicóbia Cicred, nosso objetivo é trazer o melhor atendimento aos nossos cooperados, tanto presencialmente como de forma digital. Para isso, contamos com o app Cicóbia e com a Internet Bank. Convidamos todos os andradenses a conhecer e participar do Cicóbia Cicred. Estamos sempre prontos para acolher você e oferecer a melhor solução financeira. Venha fazer parte dessa história conosco! Legenda Adriana Zanotto